Feira Jorge, hoje nós temos aqui a nossa, o nosso culto de crescimento espiritual, olha aí ó, e nós estamos na nossa série de mensagens denominada parábolas de Jesus, e nesta noite nós estaremos meditando sobre a parábola do administrador, mas não é um administrador íntegro, competente, correto, não, esta parábola fala de um administrador infiel, uma parábola que Jesus proferiu, e esta parábola traz lições muito importantes para a nossa vida, né? Aqui nós temos aqui ó, um administrador, um mordomo, né? Lá nas terras do Oriente Médio, dos tempos bíblicos, né? Dos tempos de Jesus, aqui tem uma figura que retrata esse administrador, mas a conduta dele, a forma como ele procedia, em relação a administração do patrimônio do seu Senhor, é esse pano de fundo que nós estaremos meditando, nesta parábola que Jesus ensinou, através aqui do Evangelho de Lucas, então eu quero convidar você que está em casa e você que está aqui, pegue a sua Bíblia por gentileza, e vamos abrir a palavra do Senhor, Jorge, abaixa um, só um pouquinho para mim esse, essa caixa aí está alta, um pouquinho aqui no retorno, aí, está bom, você me ouve bem aí atrás? Me ouve bem? Sim, ok. Então abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 1º, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1º, você que está em casa, abra a palavra do Senhor também, porque com certeza o Senhor vai falar conosco, através desse texto, glória a Deus, pastor Saleto, senta aqui mais perto, está ligadinho ali, estou vendo daqui que tem gente com calor, vamos lá então queridos, Lucas capítulo 16, versículo 1º, todos encontraram? Sim, vamos orar então, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças, por estarmos aqui nesta noite, na tua presença, obrigado meu Deus, por esse tempo tão precioso, tão especial, que o Senhor nos permite desfrutar, nesta noite de terça-feira, obrigado por estes que estão aqui, te louvamos, ó Deus, por aqueles também, que não puderam se fazer presentes de forma presencial, mas nos acompanham através da transmissão, que esta palavra possa ir de encontro aos nossos corações, e que por meio dela, possamos ser grandemente edificados, nós te pedimos, no nome de Jesus, e que assim seja, amém e amém. Amém queridos? Vamos ler então a palavra do Senhor? Vamos? Lucas capítulo 16, versículo 1º, diz assim, E dizia também aos seus discípulos, veja, Jesus está falando agora esta parábola para os discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este mordomo foi acusado, perante ele, de dissipar os seus bens, ou seja, fraudar, ele desviava recursos, né, do seu Senhor, e o seu Senhor, chamando-o, disse-lhe, que é isso que ouço de ti, presta contas da tua mordomia, ou seja, presta contas da tua administração, porque já não poderás mais ser meu mordomo, e o mordomo disse consigo, olha o que o mordomo falou, hein, que farei, pois, se o meu Senhor me tirara a mordomia, cavar, ou seja, pegar no pesado, né, cavar, não posso, e mendigar, eu tenho vergonha, eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam dentro de suas casas, e chamando-o a si, olha a postura do mordomo, hein, o mordomo infiel, e chamando-o a si, cada um dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro, quanto você deve ao meu Senhor? E ele respondeu, devo cem medidas de azeite, então ele disse, toma a tua conta, e assentando-te já, escreve cinquenta, olha aí, ó, ele devia cem, e o mordomo mandou pagar cinquenta, disse, pois, ao outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, cem alqueires de trigo, e disse-lhe, toma a tua conta, e escreve oitenta, versículo oito, e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo, são mais prudentes na sua geração, do que os filhos da luz, e eu vos digo, grangeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos, quem é fiel no mínimo, também será fiel no muito, diga amém, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito, pois, se nas riquezas injustas, não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras, e se no alheio, ou seja, naquilo que é dos outros, vocês não foram fiéis, quem vos dará, o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque, ou há de aborrecer a um, e amar o outro, ou há de se chegar a um, e desprezar o outro, não podeis servir a Deus, e a mamão, amém queridos? Deus, levante as mãos para os céus, e diga comigo assim, toda honra, toda glória, e todo louvor, pertencem ao Senhor, amém amados? Deus, assente no seu lugar agora, ocupe seu lugar por gentileza, aleluia, muito bem, levante a sua cabeça, olha aqui para o pastor, você que está aqui no culto, você que está em casa, como eu falei agora há pouco, o tema da ministração de hoje, nos fala acerca da parábola do mordomo infiel, e esta parábola, ela nos ensina coisas boas, através de um homem mau, olha que coisa interessante, coisas boas, através de um homem mau, mas muito mais do que isso, essa parábola nos ensina o nosso papel, no reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus aqui, levante a mão, domingo, tivemos aqui a quarta ministração do projeto de vida, e o tema do projeto é, venha o teu reino, esse é o tema do projeto, e a gente precisa compreender, porque tem gente que não compreende, seja por ignorância, quando a gente fala ignorância, a primeira coisa que vem à mente de uma pessoa, é alguém bruto, grosseiro, e às vezes é, ela se aplica também a isso, mas a palavra ignorância, ela também tem a sua raiz, no desconhecimento, são pessoas que ignoram a realidade dos fatos, e tem muita gente, que ele ignora o papel dele, no reino de Deus, seja por ignorância mesmo, ou seja por desconhecimento, e qual é o nosso papel no reino de Deus, queridos? Essa parábola fala justamente sobre isso, o nosso papel, aliás, essa parábola quer nos conscientizar do nosso papel, que papel é esse? No reino de Deus, nós somos mordomos, bata no peito e diga, eu sou o mordomo no reino de Deus, olhe para o irmão que está do teu lado, porque se até hoje ele ignorava essa realidade, a partir de agora, ele vai sair daqui, consciente do papel dele no reino de Deus, diga aí para o vizinho, você é o mordomo no reino de Deus, dá um sorriso para ele, fala assim bem bonito, assim, você está falando uma coisa bonita para ele, diga, você é o mordomo do reino de Deus, fala aí, talvez alguém poderia dizer assim, ah pastor, mas eu mordomo, eu queria ser um chefão, eu queria ser um graúdo, eu queria ser uma pessoa assim, lá da ponta, lá no alto da tabela, não, quem está na ponta é Deus, e nós somos mordomos, e olha aí, qual é o papel de um mordomo? Quem já foi em casas que tinha mordomo? Quem já foi? Alguém já foi? Eu nunca me esqueço, gente, tem coisa que a gente não esquece, em 2013, de 2013 a 2017, 2018, nós exercemos o nosso pastorado, eu e a pastora Elisandra, no estado de São Paulo, e lá em São Paulo tem uma avenida marginal Tietê, uma avenida ali muito conhecida, né, tráfico, e eu nunca me esqueço, gente, olha que coisa, né, eu nunca me esqueço, quando o sinal, né, fechou ali na Tietê, e eu com o meu carro, né, parei assim na sinaleira, e junto ao meu carro, assim, do meu lado, parou uma limusine, diz que a limusine dava quase o comprimento aqui da igreja, né, pensa num carrão, preto, bonitão, né, aqueles vidros fechados, quando eu olhei assim para o lado, falei, gente, que carrão, que coisa linda, eu nunca tinha visto, assim, uma limusine de perto, né, assim, bem grande, só nesses filmes americanos, né, e eu falei assim, quem deve estar ali dentro? Falei assim, será que é o dono do baú? Será que é um empresário? Será que é um artista? Será que é um jogador de futebol? Será que é alguém das, algum influencer, né, uma pessoa muito popular nas mídias sociais? E eu fiquei olhando assim, curioso, né, olhando assim, olhando para frente, mas olhando para o lado, assim, e torcendo para que o vidro, né, descesse, para que eu pudesse ver quem é que estava ali dentro. E de repente, eu só escuto, né, eu vejo quando aquele vidro começa a baixar assim, aí eu falei, quem está ali dentro? E para a minha surpresa, sabe quem estava ali dentro? Estava ali o mordomo. Estava ali uma pessoa que estava cuidando da limusine, e aí eu descobri uma coisa interessante. O que o mordomo faz? Ele cuida da casa do seu senhor, ele administra o patrimônio, ele, às vezes, dirige ou anda na limusine, mas quando ele vai embora para casa, nada daquilo é dele, aquilo ali é do patrão dele, ele só administra. Aí o patrão vai viajar, o patrão vai fazer uma viagem para o exterior, e fala para ele assim, estou indo embora, estou me ausentando por um, dois, três meses, a casa está na sua responsabilidade. E foi exatamente isso que Deus fez conosco. Tudo que existe nesse mundo pertence a quem? Pertence a Deus. A Bíblia declara no Salmo 24, versículo 1, Primeiro, do Senhor é o céu, a terra, o mar, o mundo, e todos aqueles que nele habitam. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, vem de Deus. O ar, tem gente que fala assim, quem manda na minha vida sou eu. E num certo sentido, nós temos um livre-arbítrio, claro. Mas, mas, nem este fôlego de vida que entra e sai pelas nossas narinas, nem isso é nosso. Foi Deus que deu. Quando Deus criou o ser humano, ele era aquela figura inerte, né? Como diz aí um comentarista, está lá um corpo estendido no chão, né? Sem vida, parado. Aí o que é que Deus fez? Olha que coisa linda. Tudo que Deus fez, ele utilizou a palavra. Mas para fazer o ser humano, não. Deus fez com carinho. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Amém, amados? E Deus agora modela ali o homem com as suas mãos, né? Faz o ser humano, a sua imagem e semelhança, e ele vai nas narinas, nas narinas do ser humano e faz isso aqui, ó. Ele sopra o seu fôlego de vida nas narinas do ser humano. Então, essa vida que está dentro de mim e de você que está aqui e você que está em casa, isso não nos pertence. Foi Deus que deu. Por isso que a Bíblia declara, o pó volte à terra. O corpo volte ao pó. E o espírito volte a Deus por ocasião da morte. O espírito é eterno. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual. A gente tem que cuidar da nossa salvação. Quem está me entendendo aí, diga amém. Então, a Bíblia nos ensina que Deus é o dono de tudo que existe na terra. E apesar de Ele ser dono de tudo. Olha como Deus é maravilhoso. Ele confia nas nossas mãos tudo aquilo que Ele deixou aqui. E quem tem se esforçado para ser um bom administrador aí, diga glória a Deus. E aí a gente vai ver aqui algumas lições importantes aqui em relação a esse mordomo. Nós temos aqui, óbvio, um homem rico e provavelmente pelo texto aqui em questão, era um fazendeiro muito rico. Porque você vai ver aqui que é falado aqui sobre azeite, é falado aqui sobre trigo, é falado aqui sobre algumas coisas relacionadas ao agronegócio. Se é que nós podemos dizer assim. E nós temos aqui um homem rico, muito rico. E esse homem tinha alguém que administrava os seus negócios. E quem é que administrava os negócios desse homem rico? O mordomo, o administrador. E de repente alguém chegou para esse homem rico e falou para ele assim. Abre o teu olho, porque o teu mordomo está te roubando. Ele está defraudando o teu patrimônio, ele está dilapidando os seus bens. E a gente está vendo muito isso acontecendo hoje, né? A gente está vendo aí jogadores de futebol que às vezes colocam ali um administrador e quando vai ver, ah, o cara me roubou tudo. Às vezes, como temos visto aí, né? Esposos, né? Que tem aí defraudado o patrimônio de esposa ou vice-versa, né? Tem acontecido. A gente está vendo isso aí na televisão. E foi mais ou menos isso aqui que chegou ao ouvido do dono desse homem rico. Alguém falou para ele assim. Olha, toma cuidado porque esse mordomo seu aí está roubando você. Ele está defraudando os teus bens. E aí o que ele fez? Ele chamou o mordomo e falou assim. Ei, que conversa é essa que eu estou ouvindo falar de você? Estão falando por aí, está correndo um muato, está tendo um zum 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 por aí. Que você não está sendo correto com o meu patrimônio. Presta conta da tua mordomia. Vou fazer uma auditoria fiscal. E nós vamos fazer um levantamento. Nós vamos fazer um cruzamento de dados. Vamos apanhar os livros caixa. Nós vamos atrás dos fornecedores, dos devedores. E vamos levantar o montante. Eu quero ver para onde está indo o meu dinheiro. E aí você vai ver aqui onde entra a questão desse mordomo infiel. Olha aí para a sua Bíblia. E aqui nós temos quatro coisas interessantes para observar. Primeiro, versículo 3 e 4. Olha aí para a sua Bíblia. Que questão é essa? Olha aí. Em questões seculares, os ímpios são mais astutos e espertos do que os justos. Olha que coisa. Versículo 3. O mordomo então disse consigo. Que farei, pois, se o meu Senhor me tira a mordomia? Cavar não posso. Ou seja, ele não era acostumado com trabalho pesado. Cavar não posso. E mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Olha aqui, olha o que esse homem fez. Aí a gente vai ver lições importantes extraídas de um homem mau. Quando ele ficou sabendo que a coisa estava apertando para ele, ele fez o quê? Por isso que Jesus vai dizer lá na frente que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por isso que Jesus em outro momento disse assim, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O que ele fez? Ai, ai, ai. A coisa está apertando. A casa está caindo para mim. Está sendo descoberta. Eu vou ser pego. E ai, o que ele faz? Olha aqui, olha. Coisa interessante. Até anotei aqui, olha. Ele foi proativo na questão de enfrentar possíveis problemas futuros. Você sabe? Existe o reativo. Eu acho que essa é a palavra, né? Professor, me ajuda aí. O reativo e o proativo. O reativo é aquele que fica esperando as coisas acontecerem. Alguém fala assim, cuidado, esse telhado vai cair na tua cabeça. Não, não vai não. Deixa eu esperar. Olha o barulho. Olha, treque. Está caindo. Não, não, não vai cair não. Isso aí é o vento. Olha, eu estou vendo ali o sol aparecendo. Não, não, tranquilo. Ele fica ali esperando, esperando, esperando. Você conhece gente assim? O famoso procrastinador. Quem conhece gente assim? Todos nós conhecemos alguém, né? Ao invés de ser reativo, ele é proativo. Ele pensa assim, peraí, epa. Se ele descobrir, ele vai me tirar a mordomia. Eu vou perder o meu salário. Eu vou perder um monte de coisa. Eu vou perder vários benefícios que eu tenho aqui sendo o mordomo desse homem rico. Eu não vou ter mais acesso à casa dele. Eu não vou ter acesso às contas dele. Eu não vou ter acesso a nada. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou me antecipar. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou fazer alguma coisa enquanto é tempo. Domingo aqui nesse culto que tivemos aqui no domingo, nós falamos aqui quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Venha ter comigo antes que chegue o inverno. Não, não fique esperando muito. Haja logo. Então ele foi o quê? Olha aqui, ele foi proativo na questão de enfrentar possíveis problemas futuros. Todos nós sabemos de consequências, de coisas que podem nos acontecer no futuro, em razão de ficarmos adiando decisões importantes na vida. Tem gente que espera acontecer, ele espera acontecer para então fazer alguma coisa. Esse homem aí começou a dizer assim, o que é que eu vou fazer? Cavar, pegar no pesado, eu não estou acostumado com isso. Minha vida sempre foi moleza, sempre foi tranquilidade. Eu não consigo pegar no pesado. E por outro lado, ficar pedindo esmola na rua, ficar mendigando, eu tenho vergonha. Vergonha, porque alguém vai dizer, mas esse aqui era o mordomo aqui do homem rico. Então você vai ver que ele vai fazer uma coisa interessante. Olha aqui, e aí vem uma lição importante que esse homem faz. O ímpio se dedica ao que é material para promover seus interesses egoístas. Você vê que ele está pensando nele. Ele não está pensando no patrão, não está pensando, tipo assim, como é que eu vou fazer para devolver o dinheiro do meu patrão que eu desviei. Isso aí nem passa na cabeça dele, ele está pensando é nele. Eu tenho que dar um jeito, eu não quero pegar no pesado, eu não quero me indigar, eu quero manter meu padrão de vida. Mas o que é que eu posso fazer? Ele está usando, olha aí, ele está se dedicando ao que é material para promover os seus interesses egoístas. E aí você vai ver aqui no versículo 4, olha aí para a sua Bíblia. Eu sei o que hei de fazer para que quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, olha aí versículo 5. Quanto você deve ao meu senhor? Olha aí, olha. Ele respondendo disse, sem medidas de azeite. E disse-lhe, toma tua conta. E assentando-se já escreve 50. Depois disse ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, sem eu queires de trigo. E disse-lhe, toma tua conta e escreve 80. Olha o versículo 8. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Ou seja, ele se antecipou. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Amém, queridos? O que que ele fez? Olha aqui, olha. Ele procurou aqueles que deviam o seu senhor e falou o quê? Você deve 100 medidas de azeite? Então eu vou negociar com você e você paga só 50. Você deve 100 de trigo? Então você vai pagar 80. Ele foi reduzindo tudo pela metade. E aí você vai ver. Olha a inteligência e sagacidade desse homem. Por que que ele estava fazendo isso? Quando o meu patrão me mandar embora, me colocar na rua, todas essas pessoas que eu beneficiei, porque hoje eu tenho autoridade para negociar a dívida do meu patrão, eles vão ter comigo uma dívida de gratidão e vão dizer assim, olha, vem trabalhar comigo. Larga aquele homem para lá, vem cá trabalhar comigo. Porque você, olha, você me deu aquele descontão maravilhoso, você quebrou o meu galho, você me ajudou. Então vem aqui trabalhar comigo e eu vou receber você aqui. E aí você observa, olha que coisa aqui, olha. E louvou aquele senhor, veja bem, não é Deus que está louvando esse homem por essa atitude desonesta, não. Não está dizendo assim, assim porque o senhor ficou feliz. Não, louvou aquele senhor, o senhor desse mordombo. Porque ele teve que reconhecer, ele disse assim, puxa vida, esse cara de bobo, ele não tem nada. Ele foi prudente. Ele não foi reativo, ele foi proativo. Ele valorizou os relacionamentos. Ele se cercou de um monte de gente que estava, que me devia, negociou com eles. E aí Jesus está falando o quê? Olha aí para a sua Bíblia, você vai ver uma coisa interessante. Versículo 8. Louvou aquele senhor, o injusto mordombo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu, porém, vos digo, grandeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Diga a glória a Deus. Olha aqui, ó. Esse homem, por ter agido dessa forma injusta, administrando as riquezas do seu senhor, ele seria recebido agora dentro da casa dessas pessoas a quem ele perdoou e amortizou as dívidas. Aí Jesus está trazendo agora para o plano espiritual e dizendo assim, meus filhos, façam o seguinte, com aquilo que eu faço chegar nas mãos de vocês, grangeiem amigos, o que ele está querendo dizer isso? Usem o seu tempo, usem os seus recursos, usem tudo aquilo que eu coloco na mão de vocês, porque esse mordomo infiel, ele está usando o patrimônio que é do senhor dele, para ser recebido dentro da casa de amigos que estão tendo a sua dívida perdoada. De igual modo, mas sem desonestidade, usem aquilo que eu tenho feito chegar na mão de vocês, para alcançar o maior número de pessoas para o reino de Deus. E olha aqui, ó. Olha aqui o que ele diz assim. Para que estas riquezas, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Você está entendendo o que Jesus está falando? O que é que é tabernáculo eterno? Jesus está falando de pessoas que nós vamos encontrar lá no céu, que elas foram alcançadas pela mensagem do evangelho, através daquilo que nós colocamos nas mãos do senhor. Aí envolve tempo, aí envolve talentos, aí envolve recursos financeiros, como dízimos e ofertas. Você quer ver uma coisa? Essa igreja aqui, por exemplo, ela tem 40, 40 anos. É isso, Tereza? Mais ou menos, né? 40, 50 anos. Para que essa igreja chegasse até aqui. Quantas e quantas pessoas semearam tempo, talentos, orações, jejuns, dízimos e ofertas, para que tudo isso chegasse aonde chegou e nós e tantas e tantas outras pessoas fossem alcançadas. Então, Jesus está dizendo, assim como esse administrador injusto, infiel, né? Corrupto, ele pegou esse dinheiro e investiu em relacionamentos para que quando ele fosse mandado embora, ele fosse recebido dentro da casa dessas pessoas. Invistam aquilo que eu fiz chegar na mão de vocês, porque vocês vão encontrar pessoas lá nos tabernáculos eternos. Vocês vão encontrar lá no céu pessoas que vocês ajudaram a alcançar aqui na terra. Porque tem gente que pensa que fazer a obra de Deus é só pregar aqui no púlpito. Você sabia que tem gente que briga para pregar? Aqui, graças a Deus, nós não temos isso. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu conheço igrejas que se você não der a oportunidade para a pessoa pregar, eu vou sair daqui e vou para outra igreja, porque lá vão me dar o pão dar para pregar. Que coisa triste, que coisa estranha. A gente precisa servir a Deus da melhor maneira possível. Seja pregando, seja orando e seja mantendo a obra de Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A gente pode fazer missões pregando, orando e enviando alguém com a nossa semeadura. Então Jesus está dizendo assim, assim como o ímpio usa das riquezas deste mundo para buscar coisas dos seus próprios interesses, seus interesses egoístas. usem as riquezas deste mundo porque, gente, será que alguém quando morrer vai levar aquilo que ele conquistou lá para o cemitério? Sim ou não? Sim ou não? No máximo vai levar até a porta. Dali para frente acabou, dali para frente não tem mais nada. Por isso que Jesus uma certa vez disse assim, não que Jesus era contra a riqueza, a gente adquirir patrimônio, mas ele disse assim, ajuntai tesouros aonde? No céu, onde nem a traça, nem o ladrão, nem a ferrugem consome. Então ele está falando aqui, olha que coisa para a gente entender e orar com vocês. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. O que é a riqueza da injustiça? É o patrimônio, são as coisas materiais, é as coisas aqui deste mundo. Para que quando estas vos faltarem, ou seja, quando tudo isso acabar, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Diga a glória a Deus. Aí ele diz aqui, olha, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, ou seja, naquilo que é material, naquilo que é terreno, no ouro e na prata. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vós? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Amém, queridos? O alvo principal da nossa adoração é o Senhor. Eu conheço muita gente que as posses, os bens materiais que às vezes ele tem, o impede de servir a Deus. Basta você ver o próprio jovem rico. Lembra lá da história dele? Onde ele chegou diante de Jesus, olha, mestre, eu quero te servir. O que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus sabia que o problema não era a riqueza, não eram os bens. A Bíblia declara que haviam muitas pessoas ricas que investiam no ministério de Jesus. Tinha lá Nicodemos, tinha lá uma mulher chamada Joana que era procuradora de Herodes. Há um capítulo no livro de Lucas que falam de mulheres que investiam no ministério de Jesus. A Bíblia declara que Davi, Salomão e tantos e tantos outros, Abraão e tantos outros da Bíblia eram ricos. O que Jesus está falando aqui é da avareza. São de pessoas que colocam o dinheiro em primeiro lugar. E o dinheiro não é o nosso Senhor. Os nossos bens não são o nosso Senhor. O nosso Senhor é Deus. Amém, queridos? Aí ele está dizendo aqui, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Na época de Jesus havia uma divindade síria que atendia, uma divindade que de divindade não tem coisa nenhuma. É tudo demônio. Mas ela atendia por esse nome de Mamon. E o que era Mamon? Era o Deus das riquezas. Era um Deus que era cultuado. Que fazia com que a pessoa se tornasse cada vez mais avarenta, cada vez mais gananciosa. E Jesus está dizendo, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Não tem como ficar em cima do muro. O que é que ocupa o nosso coração? Qual é a nossa prioridade? Deus tem prioridade na sua vida? Sim ou não? Quem prioriza o reino de Deus aí, levante a mão e diga amém. Então veja bem, é preciso escolher entre os dois. Não dá para ficar em cima do muro. E Jesus diz aqui, ó. Ó, nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer a um e amar o outro. Ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Versículo 14, para concluir, diz. E os fariseus, que eram avarentos, ouvindo todas estas coisas, zombavam nele. Amém, queridos? Então hoje, aqui nessa noite, nós que estamos aqui nesse culto, após compreendermos esta parábola do administrador fiel. Mesmo nesse homem mau, nós podemos extrair coisas boas. Esse homem mau aqui, ele foi prudente a ponto dele ser louvado pelo seu Senhor. Porque ele agiu de forma prudente. Jesus investiu aquelas riquezas injustas, para alcançar o maior número de pessoas, numa causa que beneficiava a ele mesmo. Aí Jesus está falando aqui, olha. Num certo sentido, vamos investir aquilo que temos, para alcançar pessoas para o reino de Deus. Para que um dia, nós as vejamos naqueles tabernáculos eternos. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Pode? Aleluia! Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor nessa noite. Meu querido, minha querida. Eu quero orar com você nesse instante. Ainda não, Jorge. Acende um pouquinho. Diga comigo assim, quem é fiel no pouco? Será colocado no muito. Não foi isso que Jesus falou aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa, ó. Olha aí, ó. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ó. Então, nessa noite, nós queremos orar com você. Eu quero consagrar a minha vida e a sua vida ao Senhor nessa noite. E nós vamos dizer para ele, Senhor, tudo que eu sou, Eu devo a ti. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Eu sou apenas um mordomo. Eu administro aquilo que o Senhor fez chegar nas minhas mãos. E quando nós temos essa consciência de generosidade, de liberalidade, nós entendemos que nós não somos escravos das coisas. As coisas, os bens, as coisas materiais que adquirimos, elas estão ao nosso serviço. E não nós estamos debaixo do serviço e do domínio delas. Amém, amados? Deus, feche os seus olhos agora. Vamos adorar ao Senhor. E logo a seguir, a gente vai orar aqui nessa noite. Vamos adorar a Deus com uma canção nessa noite. E eu quero que você consagre a sua vida a Deus agora. Apresente a tua vida ao Senhor nessa noite. Para serem usados. Aleluia. O Senhor está aqui. Os dados pelo Senhor Jesus nesse dia. Jesus disse que os filhos das cremas, os filhos deste mundo, são mais prudentes que os filhos da luz. Que esta palavra de hoje possa abrir os nossos olhos. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Aleluia. Glória a Deus. Quebranta o meu coração. Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Peça isso ao Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite. Como pontes sobre as águas. Como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Se renda ao Senhor. Usa-me. Sonda-me, Senhor. Quebranta. Me conhece. Quebranta. Quebranta. Quebranta o meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite. Como pontes sobre as águas. Como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Para terminar. Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me. E usa-me, Senhor. Aleluia. Coloque a mão no teu coração, meu querido. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Um pouquinho mais baixo. Escute isso. De olhos fechados. E louvou aquele Senhor. Ou seja, o Senhor daquele mordomo. Louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ele se antecipou a problemas. Utilizou aquelas riquezas para produzir algo em benefício próprio. E Jesus agora fala dessa prudência. Mas trazendo para o sentido espiritual. Dizendo. Eu vos digo. Grandiai amigos. Ou seja, alcancem pessoas com as riquezas da injustiça. Ou seja, com aquilo que Deus faz chegar às nossas mãos. Seja utilizado para promover o reino de Deus na face dessa terra. Seja utilizado para alcançar o maior número de pessoas. Porque um dia, estas pessoas que foram alcançadas através da nossa vida aqui. Nós as encontraremos lá no céu. Assim como estas pessoas que foram favorecidas por este mordomo. Abriram as portas da casa para recebê-lo num momento de dificuldade. Você está pronto a oferecer a sua vida. E tudo que você tem ao Senhor. Vamos orar então. Pai querido. Obrigado por esta palavra. Esta palavra nos fala do nosso papel no teu reino. Somos mordomos. E muitas vezes. Não temos agido com a prudência necessária. E foi por isso que o Senhor disse. Que os filhos das trevas são mais prudentes. Eles se antecipam. Eles agem com esperteza. Eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles se antecipam. E nós temos visto por aí tantas e tantas pessoas. Que não tem entendido o papel delas no teu reino. E nós entendemos pela tua palavra que somos mordomos. Tudo é teu. O céu é teu. A terra pertence ao Senhor. O mar. Os seres humanos. Ó Deus. Os mundos visíveis e invisíveis ao olho humano. Tudo foi criado pelo Senhor. O Senhor é a fonte de todas as bênçãos. Que possamos ter em nosso coração, Pai. Esta consciência. Esta mentalidade. Esta generosidade. Este desprendimento espiritual e material para entender. Que o Senhor tem feito chegar bênçãos em nossas vidas. E através destas bênçãos nós vamos alcançar tantos outros. Nós vamos ser bênçãos na vida de tantas e tantas pessoas que estão sofrendo. Ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu este privilégio de sermos participantes do teu reino aqui nessa terra. E um dia receberemos do Senhor a recompensa. Tanto aqui nessa terra quanto na eternidade. O Senhor está falando aqui de pessoas que nós vamos encontrar nos tabernáculos eternos. De pessoas que nós veremos na eternidade. Então que possamos nos consagrar ao Senhor aqui nessa noite. De corpo, alma, mente, espírito e coração. Tanto no sentido espiritual quanto material. Abençoe cada pessoa que está nesse culto. Abençoe aqueles que estão em casa. E que a tua palavra possa nos despertar para essa realidade. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que assim seja. Amém e amém, Jesus. Digam graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Pode? Glória a Deus. Assente no seu lugar agora. Quem entendeu a palavra do Senhor diga amém. Amém. Note bem uma coisa. Não foi Deus que louvou a atitude desonesta do mordome em defraudar o seu Senhor. Foi o próprio Senhor que falou, presta conta da tua mordomia. Ele olhou e falou assim, olha, mas ele se antecipou. Ele apanhou a minha riqueza e investiu em relacionamentos. E no momento da crise, no momento da dificuldade, outras portas se abrirão para recebê-lo. E aí o Senhor agora, trazendo a palavra, diz assim, olha, usem estas mesmas bênçãos, estas mesmas riquezas, estes mesmos bens, estes mesmos dons que eu dou a vocês para alcançar o maior número de pessoas para que estas pessoas vos recebam nos tabernáculos eternos. Amém, amados? Quem vai encontrar pessoas lá no céu, porque você foi instrumento de Deus para alcançar estas pessoas, levante a mão. O nome disso se chama mordomia. Falando de mordomia para a gente orar, eu nunca me esqueço de Davi. Davi é uma das figuras mais amadas da Bíblia Sagrada. Eu não sei se alguém aqui já foi em Israel. Alguém já foi? Alguém já esteve? Nem eu, né? Meu pai morou cinco anos em Israel. Meu pai foi militar da ONU. Mas Davi, quando estava construindo o templo, Davi faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Aliás, perdão, Davi não construiu o templo. Davi levantou ofertas para a construção do templo que seria levado adiante através de Salomão. Porque Davi foi um homem de guerra. Ele participou de muitas batalhas, derramou muito sangue. Deus falou para ele assim, não, você não vai fazer isso. Essa não é a tua área. Eu não chamei você para isso. Quem vai construir o templo é teu filho. Eu vou dar paz no reino dele. Por isso que o nome se chamou Salomão. Salomão significa paz. E aí Davi, ele agora faz um... Olha o que é o mordomo. Davi agora vai fazer um levantamento de ofertas para a construção do templo. E ele faz um apelo. Ele diz assim, lá no livro de crônicas. Quem, pois, está disposto a encher a mão para sacrificar e ofertar ao Senhor para a construção do templo. Aí os capitães, Davi, ele diz assim, do meu tesouro particular, eu vou dar toneladas de ouro, toneladas de prata, cobre, madeira do Líbano. E aí quando ele está fazendo a oração, ele está orando, consagrando aquela oferta. Olha a oração de Davi, que oração linda. Ele diz assim, Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo para te dar alguma coisa? A gente não te dá nada, a gente só te devolve, porque tudo aquilo que temos, na verdade, pertence ao Senhor. Amém, queridos? Quem louva a Deus por tudo aquilo que ele tem feito na tua vida, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor então? Glória a Deus. Muito bem. Quero convidar você que está aqui agora, você que está em casa, pode tirar aqui o mordomo, né? O administrador infiel. E quem é o administrador fiel, levante a mão e diga glória a Deus. Então nós queremos convidar você que está aqui nesse culto, você que está em casa. O ato de dizimar e ofertar é um ato de mordomia cristã. Você vê aqui que Jesus está falando que a gente usa as riquezas deste mundo para fazer com que pessoas, né, sejam salvas através da obra da evangelização e através daquilo que a gente faz para Deus aqui nessa terra. Seja com a nossa vida, com os nossos talentos, com os nossos bens. Nós vamos investir no reino de Deus e pessoas serão alcançadas. Então você que trouxe uma oferta, você que é dizimista, você que está em casa, quer participar desse momento, faça isso agora. Se você já é ofertante, já é dizimista, continue sendo. Se você não é, faça um voto com Deus, faça um propósito com Deus. Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai te honrar. A Bíblia diz assim, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. O Senhor abençoa a nossa vida em todas as áreas quando nós somos fiéis a Ele. Amém? Feche os seus olhos. Margarine, vem orar conosco, querida. Faça essa oração consagrando os dízimos e ofertas. Aqueles que vão fazer isso através da internet, nós temos aqui a conta corrente da igreja, para que você possa participar desse momento especial. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, te agradecemos a oportunidade nessa noite, Pai, de estarmos na tua casa, sendo mordomos fiéis, Pai. E aqui apresento os dizimistas e ofertantes, que o Senhor possa derramar bênção sem medidas sobre cada um deles, Pai, nessa noite. Obrigada e graças a Deus, Pai. Glória a Deus. Amém? Você que trouxe seu dízimo, trouxe a sua oferta, venha do altar, se você preferir. Ou, se for o caso, faça isso através da conta corrente da igreja. Você que está aqui, você que está em casa, que o Senhor te abençoe. Deus abençoe nossa irmã Roseli, nossa querida irmã Ivone. Deus abençoe a todos de forma abundante, no nome de Jesus. Amém? Você que não pôde ofertar, seja de forma presencial ou em casa, que o Senhor te abençoe. Queridos, estamos nos preparando para encerrar nosso culto. Eu quero lembrar que quinta-feira tem culto. Nós temos aqui o nosso culto de milagres, às oito da noite. Esteja presente, participe, para que você seja cada vez mais abençoado. Amém? Domingo agora nós temos o nosso culto da família. E é domingo agora, Margaret? É? Isso? Domingo agora vai ter a apresentação das crianças. Olha, as crianças vão fazer uma apresentação linda de Natal. E nós queremos convidar você que está aqui, você que está em casa, para que esteja aqui nessa apresentação maravilhosa, no nome de Jesus. Amém? Fique de pé, por gentileza. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto abençoado. Quem foi abençoado pela palavra, levante a mão e diga amém. Então, bata no peito e diga, eu sou o mordomo. Amém? Sou o mordomo de Deus. Amém, amados? Então, vamos agradecer ao Senhor. Pastora Salete, vem orar conosco, pastora. Vamos agradecer a Deus por esse culto. E que a gente possa sair daqui consciente do nosso papel no reino de Deus. E da responsabilidade que cada um de nós temos perante o Senhor. Vamos orar. Glória a Deus. Estenda as suas mãos em direção ao seu lar. Para Deus vim abençoar cada dia mais as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai. Nós queremos te agradecer a Deus por mais esta oportunidade. De estarmos, Senhor, na tua presença, ouvindo, aprendendo mais a tua palavra, Pai. E que cada um de nós venhamos ser mordomos fiéis da tua obra, Deus querido. Deus, que o Senhor venha nos guardar, nos abençoar. Nos leve em paz para as nossas casas, Pai. Nos livra, Senhor, do acidente, da bala perdida, do assaltante na rua. Acampa anjos com espada desembanhadas, Pai. Ao redor das nossas casas e da casa de cada filho teu, Senhor, que não pode estar aqui esta noite, Pai. No nome do Senhor Jesus. Se houver algum irmão que esteja viajando, Pai, que o Senhor venha aguardar e abençoar a viagem deles, ó Deus. No nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Estenda as mãos, você que está aqui, você aí na sua casa e juntos vamos receber a benção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.